Isaías escreve a nação de Israel, uma carta, nessa carta ele convida ao arrependimento, Isaías convoca a nação de Israel a parar de se acusar, a parar muitas vezes de olhar para os seus pecados e achar que eles eram tão terríveis, que não tinha mais jeito, Isaías convida o povo a um arrependimento, então ele faz algumas comparações e ele fala de uma forma, de uma linguagem para a qual as pessoas pudessem entender, não adianta pregarmos o evangelho, aonde as pessoas não entendem aquilo que é falado, Jesus pegava e usava parábolas do tempo, para poder ensinar o povo a seguir daquilo que ele queria transmitir, olha para cá, o profeta Isaías então, trazendo o povo diante de uma graça, não essa hiper graça como é pragado hoje, mas uma graça, uma graça que faz com que o pecador se arrependa, uma graça que faz com que o homem se sinta tão amado por Deus, que se ele quiser mudar o destino da sua vida, basta ele se arrepender, basta ele mudar a história, basta ele pedir perdão, essa graça que nos foi dada, não de graça, mas essa graça é dada para a igreja, através da morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que nos assusta nessa hiper graça, é que hoje, o temor e o tremor tem fugido da igreja, as pessoas não tem mais temor de Deus, as pessoas não tem mais, na verdade respeito pelas coisas de Deus, entram na igreja, estão no domingo na igreja, mas na primeira festa do final de semana, se desdobram, faz live ao vivo, vestem roupas extravagantes, para envergonhar o evangelho de Cristo, para envergonhar a igreja, para envergonhar a noiva, só que escute isso igreja linda, a noiva tem dono, e o dono é ciumento, ai daquele, que quiser desviar um dos meus pequeninos, melhor é, pegar uma pedra, amarrar no seu pescoço e pular-se ao mar, escute isso aqui, essa graça que Isaías nos ensina, não é uma brincadeira, a graça que Isaías nos ensina, antes da vinda de Cristo, é algo revelador, é algo assustador, que ele diz do tamanho e do nível do seu pecado, presta atenção, estamos vivendo uma geração, onde não tem mais medo da mão de Deus, estamos vivendo tempos em que as pessoas estão simplesmente brincando com o evangelho, querem causar, querem ter like, querem chamar a atenção, querem curtir tudo e serem curtidos por todos, posso fazer isso apóstolo? Pode, posso postar foto na internet com biquinho? Pode, pode, só não pode entrar no céu dessa forma, pode pregar em pecado? Pode, pode cantar em pecado? Pode, pode dizimar em pecado? Pode, só não pode morar no céu em pecado, só não pode acessar o santo dos santos em pecado, porquê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, a minha função nessa casa, é levar a noiva, a encontrar-se com o noivo, não com a roupa manchada, mas com a roupa branca, lavada do sangue do cordeiro, a igreja em herbe, não é uma igreja de porta larga, a igreja em herbe, é uma igreja que não aceita o pecado, nós não gostamos de bobagem, de religiosidade, de preocupação, com brigo, cabelo, se abobaxar, mas pecado é pecado na Assembleia de Deus, pecado é pecado na Batista, pecado é pecado na Ierbe, pecado é pecado na Deusa Amor, deixa eu dizer uma coisa para você, agradeça que você veio no lugar certo hoje, você veio no lugar que Jesus está dizendo, eu quero mudar você de dentro para fora, eu quero que você entenda uma coisa, não é mais tempo de brincar com Deus, não é mais tempo de ficarmos meia boca, ou você é quente, ou você é frio, em um morno, ele está prestes a vomitar, eu vim aqui nessa casa dizer, que você tem dono, que você é do Senhor, e a tua casa vai experimentar, o teu sacrifício, a tua renúncia, o nível da tua adoração, eu vim aqui nessa noite da moça, de uma leoa parida, para liberar para essa casa, nós vamos viver os céus, nós vamos viver os céus, mais outra vez, como da primeira vez, para de envergonhar o Evangelho, eu vou viver os céus, 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 eu vou viver os céus,